O Ministério de Minas e Energia e o Serviço Geológico do Brasil lançam nesta quinta-feira 30 novos mapas geológicos do Quadrilátero Ferrífero, uma das mais importantes áreas minerais do país, que juntamente com o Carajás corresponde a mais de 90% da compensação financeira pela exploração de recursos minerais arrecadadas no país. O Quadrilátero Ferrífero é considerado área de relevante interesse mineral pelo governo federal. Nesta etapa, o mapeamento foi realizado em dois setores do Quadrilátero Ferrífero, em uma área de 3 mil quilômetros quadrados, que engloba as cidades de Minas Gerais, Belo Horizonte, Nova Lima, Caeté, Sabará, Santa Bárbara, Barão de Cocás e Raposos, e no setor noroeste, em 2.250 quilômetros quadrados, que incluem as cidades mineiras de Pará de Minas, Pitangui, Nova Serrana, Onça do Pitangui e São José da Varginha. Os mapas são acompanhados de um conjunto de bancos de dados georreferenciados, com informações sobre afloramentos, petrografia, geoquímica e recursos minerais. O lançamento será transmitido online pelo canal do YouTube, no CPRM, a partir das 3 da tarde de quinta-feira. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. E aí E aí E aí